Olá pessoal, e hoje é um vídeo colaborativo para a campanha Muda Pokémon. Olá pessoal, me chamo Felipe, bem-vindo da Tonanguique. E hoje, como qualquer fã de Pokémon, a gente está tendo um grande movimento aqui no Brasil, né? De uma hashtag, Muda Pokémon. E aí eu vou contar com a sua ajuda e vou explicar o porquê. Atualmente, o nosso anime Pokémon, ele está participando da Netflix, né? E também na Cartoon Network. E está sendo dublado pela empresa Double Sound. E eles são responsáveis pela dublagem e adaptação do anime aqui para o Brasil. E eles estão passando por vários problemas financeiros e atrasos com os pagamentos dos funcionários e dos dubladores. Isso tem feito com que vários dubladores originais de Pokémon, né? Da saga principal lá do comecinho, como os dubladores da Jessie, do James, todo esse pessoal da antiga guarda, não estão querendo trabalhar nesse estúdio. Claro, óbvio, com toda a razão do mundo. Porque a empresa parece não estar dando suporte, apoio real, né? Pagando pelo trabalho direitinho dos seus funcionários. Renan Vidal, que ele é o dublador do Goal e atualmente o diretor, né? De toda a dublagem. Ele falou que não fará mais parte da direção de dublagem de Pokémon. E ele já fazia isso há quatro anos. E isso é muito vergonhoso que uma das franquias mais rentáveis do mundo esteja passando por essa situação aqui no Brasil, na sua adaptação para a nossa língua. E é mais vergonhoso também isso acontecer em pleno ano em que Pokémon completa seus 25 anos. E nós vivemos numa temporada de Pokémon em que tem muitos resgates de personagens antigos e temporadas passadas. E com certeza esses dubladores antigos não estão topando, nem vão aceitar trabalhar nesse tipo de estúdio. Então foi criado por fãs esse movimento Head Tag Muda Pokémon. Em que estamos assinando um baixo assinado que vai ser enviado para as empresas responsáveis que trazem Pokémon aqui para o Brasil para estar consciente desse problema e poder mudar de estúdio ou então o estúdio melhorar os seus negócios com seus dubladores. E no momento que esse movimento está nascendo, Pokémon Jornada se estreou na Netflix no seu primeiro final de semana em terceiro lugar dos mais assistidos no Brasil. Daí você tira a importância que Pokémon ainda tem, o carinho que os brasileiros ainda tem pelo desenho, pelo anime de Pokémon. Nós sabemos que o anime não é o melhor anime Pokémon que já foi feito. Tipo, tem seus problemas, o anime Pokémon passa por altas e baixas. Nós sabemos disso. Nós pedimos o seu apoio não apenas para você que assiste o anime, que apoia o anime. Porque o anime Pokémon nada mais é que uma grande vitrine de Pokémon para todas as mídias. Card game, videogame, celular. Então, se você é jogador, acompanha a franquia de alguma outra forma sem ser pelo anime, mas saiba que o anime é a nossa vitrine. Se o anime faz sucesso aqui no Brasil, vai abrir mais oportunidades para outros produtos Pokémon chegarem aqui com mais facilidade, com preço melhor. Então, pessoal, o movimento tem três objetivos bem claros. Uma mudança definitiva do estúdio, Double Souds, ou então a mudança da dublagem para outro estúdio. A manutenção do Renan Vidal como o diretor de dublagem de Pokémon, porque ele já tem uma experiência com a tradução dos ataques, do nome dos personagens. Então, para manter essa qualidade. E garantir que todos os dubladores continuem com seus papéis. E se houver um acordo entre eles mesmo, de trazer dubladores antigos de volta, como o caso da nossa voz icônica da Jessie. Nós precisamos da voz dela na Jessie novamente. Nada contra a nova dubladora, mas eu tenho certeza que a nova dubladora ia entender se a Jessie e a equipe Rocket original voltassem para dublar a equipe Rocket. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um link para vocês colocar o seu e-mail. É bem rapidinho para se inscrever. A meta é alcançar 10 mil assinaturas. E nós estamos indo passo a passo. Se todo mundo se juntar, se unir, com certeza vai dar certo. Muitos canais famosos como Ligenga, Canal do Camaleão, Situação HD, Pokémon Blast News, Kaká, vários canais de Pokémon estão se juntando. E eu também, como criador de conteúdo de Pokémon, estou me juntando a essa campanha e pedindo aos meus pequenos seguidores também a ajudar. Então é isso, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos de Pokémon, de Animal Crossing, do mundo da Nintendo. E até o próximo vídeo, pessoal. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho